E a governadora do estado está concedendo em Natal uma entrevista para falar sobre a vacinação contra a covid aqui no estado. A Secretaria Estadual de Saúde planeja começar a vacina em fevereiro do próximo ano, olha só. Enquanto isso, será preciso continuar mantendo as medidas de prevenção que você já sabe. Alguns países já começaram a corrida contra a covid-19. A vacina já é uma realidade. A ciência toda reuniu estudos e pesquisas para apontar uma saída na direção certa. A gente não tem, pelo menos na era agora da ciência, uma vacina que foi produzida de uma forma tão rápida, mas que foi um esforço mundial com muitos investimentos, tá certo? Muita gente correndo atrás disso. Então acabou que foi uma vacina que foi produzida em pouco tempo, mas que os estudos mostram que ela é segura, sim. Em meio a todo esse cenário, o estado vai aderir à campanha de imunização contra a covid-19, em que o Ministério da Saúde se comprometeu de adquirir doses da vacina para suprir toda a população. Além disso, o Rio Grande do Norte, o estado se comprometeu a adquirir com recursos próprios dose da Coronavac destinada especialmente para profissionais da saúde. Enquanto a população ainda não é imunizada, o jeito é aprender a conviver com a ansiedade própria que envolve a pandemia. Para os médicos, isso é até natural. Ela só não pode paralisar o paciente. Se você sente sintomas mentais ou físicos referentes à ansiedade, tente respirar agora e seguir as dicas de quem sabe tudo sobre a doença e também sobre a cura. É um momento muito complicado para tratar a ansiedade, eu gostaria até de dizer, porque muitas vezes a gente faz orientações que são gerais, que todas as pessoas sabem que ajudam na ansiedade. Voltar-se para a espiritualidade, que muitas pessoas perderam, como voltar para suas religiões, suas igrejas. Voltar ao convívio familiar, que nós estávamos muito isolados também. A reencontrar amigos, obviamente, com todos os cuidados, porque a gente está diante de uma segunda onda. Terapia ocupacional, psicologia, fazer exercício físico e esportes também. Obrigada.